Rapunzel, a reunião das princesas. Era uma vez, em uma época de outono, cinco bruxas que se reuniram em um grupo muito poderoso e maligno. Elas eram Camilla, Xena, Hela e Vega. E por acaso virei decoração? Não se esqueça de mim. E claro, uma coruja. Elas tinham como maior objetivo destruir todas as princesas bondosas da Terra e governar o mundo com muita maldade. Em um dia lindo de outono, Rapunzel estava no Jardim do Castelo pintando um lindo quadro com desenho de melancia. Essas melancias estão tão bonitas, você não acha, Clapsy? Aposto que devem ser deliciosas também. Então, Clapsy foi para o jardim para experimentar um pedaço de melancia. Quando, de repente, o bebê dragão Drado apareceu. Ele a assustou com o seu olhar maligno de dragão. E assustada, Clapsy se jogou rapidamente dentro da melancia para se esconder. Clapsy! Rapunzel achou engraçada a confusão, mas Drado não conseguia esboçar nenhum sorriso para Clapsy. Nossa, olha que melancia gigante! O que está acontecendo aí dentro, será? E então a melancia começou a crescer, a crescer, até ficar gigante, do tamanho de uma casa. Rapunzel, Clapsy e Drado não conseguiam acreditar no que viam. Você... você... você viu o que aconteceu? Vamos entrar! Quando Rapunzel e Clapsy entraram, elas viram uma pequena sala, decorada com sementes de melancia nas paredes. E também um livro brilhante e dourado. O livro das... princesas? Existiam outras princesas antes de você, Rapunzel? Eu acho que sim! Vamos abrir e ver o que ele tem escrito. Quem for ler este livro deve ter muito cuidado. Saberá a morada de qualquer princesa do reinado, para poder pedir ajuda quando precisar. Nossa! Outras princesas? Somente quando as quatro princesas se unirem, o poder do bem poderá se manifestar de forma poderosa. O poder necessário para ganhar uma guerra que se iniciará entre princesas e bruxas, bem e mal. Ao terminar de ler este livro, você terá que correr contra o tempo para encontrar todos os seus aliados. Encontre primeiro a princesa Cinderela... E se lembre que unidas são mais fortes. Então Rapunzel decidiu pedir para Drado tentar encontrar a princesa Cinderela. O bebê dragão aceitou o pedido e voou o mais rápido que pôde. Depois de algum tempo, Drado conseguiu encontrar os dois ratinhos, Shedder e Mussarela. Ele contou tudo sobre a mensagem de Rapunzel e de que todas as quatro princesas deveriam se unir. Mussarela e Shedder correram para contar tudo para Cinderela, que saiu correndo para encontrar as outras princesas. Enquanto ela passava pela floresta mágica, ela encontrou Cenourinha, que estava colhendo amoras. Cenourinha, avise Branca de Neve que precisamos nos encontrar. Então ela foi rapidamente avisar a Branca de Neve. E quando Branca de Neve saiu correndo para o encontro das princesas, encontrou Ringo, sua amiga gaivota. Ei, Ringo! Ringo! Você precisa contar para a sereia área que todas as princesas se encontrarão no farol. Então a gaivota foi voando até o castelo da praia para avisar a área. Mas a princesa não estava em seu castelo. Ringo então foi até o pier e começou a assoviar. Dolphi, que ouviu a gaivota chamar, apareceu por entre as ondas. E então Ringo pediu a ele para que encontrasse a princesa área e avisasse sobre o encontro das princesas. E rapidamente, Dolphi pulou na água e entrou no reino subaquático. Ao encontrar a área, ele contou tudo a ela. E tão logo a princesa compreendeu tudo o que estava acontecendo, saiu nadando rapidamente para ir até o farol para se encontrar com as outras princesas. Sua cauda rapidamente virou pernas humanas e logo chegou no ponto de encontro que haviam combinado. E quando o novo dia nasceu, as princesas conversaram por toda a madrugada até o sol nascer. E quando o novo dia nasceu, elas decidiram ir juntas até a floresta para descobrirem seus superpoderes. Temos que mostrar para as bruxas o quão poderoso é o nosso poder do bem. Tem razão! Vamos nos preparar! Então, Cinderela contou às princesas sobre a sua habilidade de conversar com animais. Ahá! Então você vai conseguir falar com o meu dragão Drado? Que demais! Você tem um dragão? Nossa, quero conhecê-lo! E logo o Drado apareceu. Olá, Drado! Você fala a minha língua? Sim! Prazer te conhecer! Ela realmente fala com os animais! Então, qual é o seu superpoder, Aria? Eu tenho o poder de movimentar o que eu quiser! A sereia fechou seus olhos e colocou suas mãos juntas. Ela fez todas as princesas flutuarem no ar. As princesas ficaram impressionadas com a habilidade diária. E então, a sereia as colocou de volta ao chão. Mas Cinderela se desequilibrou e sem querer machucou seu tornozelo. Ah, meu tornozelo! Eu o machuquei! Branca de Neve então tocou o tornozelo de Cinderela com as suas duas mãos e curou o machucado de Cinderela. Isso é incrível, Branca de Neve! O meu tornozelo está curado e consigo até ficar de pé. E esse é o meu superpoder! Consigo curar qualquer machucado! E finalmente, Rapunzel disse algumas palavras mágicas para os seus cabelos que flutuaram no céu. Seus cabelos brilhantes e dourados se dividiram em quatro partes. E cada uma se aproximou de cada princesa fazendo chover ouro em pó. E então, o cabelo se uniu novamente e se formou em uma ponte por onde as princesas poderiam atravessar. O meu superpoder são os meus cabelos dourados! Uau! Isso é muito legal! Branca de Neve, a Sereia Ária, Cinderela e Rapunzel viram que se unissem todos os seus poderes derrotariam finalmente as bruxas. Então, a disputa se dividiu. De um lado estavam as quatro princesas do bem e do outro, as quatro bruxas do mal. Ei, esqueceu de mim novamente? Com a coruja do mal. Mas lembre-se, coruja, o bem sempre ganha. O bem sempre ganha! A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto